Mais um evento recheado de prestação de serviços, música boa e claro sorteio de super prêmios. A centésima segunda edição do Balanço Geral nos Bairros vai ser no próximo sábado, dia 7 de setembro, no Parque Municipal Lara Guimarães, em Trindade. E atenção, para concorrer a um ano inteirinho de compras grátis no supermercado Estático ou concorrer ao presentão da construção da Irmão Soares, você pode pegar o seu cupom para participar dos sorteios no supermercado Estático do Portal Shopping, Jardim América, Campinas e Centro de Goiânia, em Aparecida de Goiânia, no Garavelo e no setor Bela Morada. Tem cupom também na loja Irmão Soares da Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia, ou nas filiais das ruas S5, no setor Bela Vista e Avenida Pio 12, no setor Rodoviário, em Goiânia. Tem cupom também na loja da Irmão Soares, que fica na Vila Pai Eterno, em Trindade. Vai ter cupom na sede administrativa da Prefeitura de Trindade também, para ninguém ficar sem. E quem for ao evento ainda terá acesso a vários serviços gratuitos, orientação para o mercado de trabalho, atendimentos médicos, como aferição de pressão e teste de glicemia, e ainda distribuição de mudas, tudo pela Prefeitura de Trindade. Tem também serviços de estética, saúde, brinquedoteca para as crianças e orientação jurídica, com apoio das faculdades Fã Padrão. O projeto A Última Pedra se junta à Record TV Goiás nessa grande festa. A segurança da festa vai ficar por conta da Tectron. A Secretaria de Desenvolvimento Social vai fazer emissão de passaportes do idoso e da pessoa com deficiência, além da carteira do autista. Tudo de graça. Os interessados precisam levar os documentos pessoais, tá? Tudo isso ao som de Jennifer. A hora eu entendi o que é DTT, é distância doendo demais. Ai, ai, vai passar sempre a vender. Janaína Tagino. Música gospel com Douglas Borges. Tauane Fontenelle. E um beijo seu pesa mais, muito mais, que um fim de semana na boate louco. E que ninguém satisfaz, não faz, a mágica que você faz com meu corpo. E ainda Cíntia Moraes. Beijar na boca, nós beijar, chama de amor, não fazia. Mas voltar, mas voltar não volta, não. Beijar na boca, nós beijar, nós dois topar o baruchão. Mas voltar, mas voltar nós dois não volta. Então não se esqueça, sábado, a partir das 8 horas, no Parque Municipal Lara Guimarães, na Vila Pai Eterno, em Trindade. A gente espera você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho